O carnaval tá chegando e esse ano eu vou meter o pé na chaca. Cada vez mais tem surgido os bloquinhos de rua assim, bem simples. E no fim, só não sai realmente quem não quer. Agora em janeiro eu fui à Bahia e eu tive ataques de riso imensos com os amigos lá, dizendo que a gente ia criar o Drink Água de Chuca. Então eu fiz alguns experimentos e mostrei no meu Instagram pessoal. O pessoal adorou. E aí eu achei, por que não trazer pra cá? Além do mais, os capetas são super fortes na Bahia e tem um chamado até de esperma de anjo. Então de esperma de anjo pra água de chuca é só um pulinho. Eu vou fazer duas versões do Água de Chuca. Um bem mais refinado pra te tomar com as vip no esquenta antes do bloco. E outro pra levar no bloco, porque né, bebida cara no bloco acho que não faz a menor diferença. Mas cuidado pessoal, não vai cair no chão se beber demais, tá? Cuidado, bebe com moderação. Pra fazer a versão Chic Vip Raio Laser eu vou usar a Marula, que tu podes usar da marca oficial ou então tem umas, não são imitações, mas são a mesma bebida, mas não com o nome oficial. E vale tanto a pena quanto. Guria, como é chique, vou usar a coqueteleira. Põe bastante gelo primeiro, depois uma dose de Marula. Meia de vodka, que mais do que isso vai ficar intragável de tão forte. Pra trazer mais sabor pra essa belíssima água de chuca, vou botar uma pontinha assim de cacau em pó. E uma menor ainda de canela. E outra de noz moscada moída. Tudo isso precisa ser bem batido. E já vai batendo no ritmo da batucada. Depois eu só servir uma tacinha podre de chique. Guria, fica maravilhoso. E assim, eu dou a dica, faz a maquiagem bem antes, porque ninguém quer a borboleta derretida antes da hora. Porque este drink, além de dar fogo no rabo, tu não vai conseguir tomar só um. E uma dica da minha mãe. Quando tu sabes que tu pode te passar na bebida, o que acontece bastante em carnaval, toma uma colher de sopa de azeite de oliva, porque ele protege o estômago, dá uma sustância, e aí ninguém vai passar mal de bebê. Uma boa dica, não, Curias? Agora eu vou fazer a versão pra levar pro bloquinho. Que é mais simples, porque a gente faz bastante, né, amores? E o ideal é tu botar em garrafinhas térmicas, que assim a gente não usa muito plástico, e usar garrafa pet também não dá pra botar gelo. Encho até a metade da altura de gelo. E o gelo não é só importante pra gelar, mas também pra derreter e deixar o drink menos potente. Adiciono agora meia xícara de leite condensado, ingrediente louco de clássico de capetas. E quatro colheres de sopa de ovo maltinho. Tu podes escolher o achocolatado que tu quiseres, mas o ovo maltinho dá uma texturinha a mais. Depois disso, a vodka. Eu sempre acho melhor menos vodka, por isso que eu vou botar três doses. Mas se tu quiseres, dá pra botar até quatro. Bato bem tudo e deixo o gelo dar uma derretidinha por uns dez minutos antes de tomar. Que é o tempo ideal pra todo mundo fazer aquele último xixi em casa antes de sair. Se tá no carnaval, abraça o capeta. E esse capeta, eu tenho certeza que vai deixar teu carnaval muito mais divertido. Mas lembrem, sempre tomem bastante água entre um drink e outro. E outra dica que eu dou. Não vão em bloquinhos super HT. Sempre tem aquele mala que não respeita as minas e vai passar a mão. Vá em bloquinhos coloridos, que tem gente de tudo que é tipo. Em geral, todo mundo é muito mais respeitador. Então, aproveitem, bebam com moderação, mas não se divirtam com moderação. Eu vou pro meu bloquinho. Tchau! 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 Tchau, tchau.